E se inscreve para o vídeo Mecai mecai pessoal sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Sou Anibal Cruz para quem não me conhece e para quem me conhece Vocês já sabem que eu continuo sou Anibal Cruz E bem pessoal no vídeo de hoje eu vos trago o melhor quadro de rap da banda Esses que são os melhores traps da banda É a parte 9 em this bitch E dessa vez eu mesmo decorei para não ter que ver no vídeo Esse que é um dos melhores quadros aqui do canal Pois eu trago o que é que os traps da banda tem andado a fazer E também trago os muito novos talentos E hoje não vai ser diferente Mas antes de começarmos eu quero vos pedir para subscrever o canal Se não for inscrito e deixar o seu gosto E partilhar o canal com uma ou duas pessoas Vocês curtem de ver os vídeos mas não gostam de subscrever Porque a família boa precisa da bolsa inscrição 20 mil inscritos até o final do ano Então dito isto Tchau Vou pegar fogo hoje Porque nos melhores traps da banda de hoje eu vos trago Azuka Loreno Mr.Budunha 2020 E os Odinjai E sem mais longa vamos abrir Mas tem grande com Azuka Lorentin Canon Ela que é a segunda mulher que eu trago aqui no canal 3 2 1 2 Abas que as suas fontes Bro E a nigga tá bem crazy 2 1 Ai Vamos ver isso no máximo Qualidade máxima Semica 3 1 2 1 12 3 3 3 2 3 5 7 Ele diz para uma família Tudo bom Eu vou fazer um gихão O que é? Eu vou fazer isso agora Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Tipo, faço parte dos tropantos E a mamãe não sou muito seguro Falaba a chuva, eu como nessa vibe me encaixou Tipo, a te-tica toda chucalhou E sua neguita e sua honra Eu não sou desse vosso planeta, yeah E nem a Nasla sabe de onde eu venho Então, vai ser a magia Fica esta leve, barbão, se come o frobo e festejar, yeah Sempre montada na grana Deixo confiante, montada no drama Me entregou a puse pra morrer em qual fome, yeah Estou muito à frente Acho que sou floco de neve Bajaco, sou crazy Puso uma drip bem frio Eu vou sentir vinte Tô com a chertar aqui Se a marca da gangue, todo já sabe o nome Eu tenho vindo no cap e tô com no dame E grifo no bar, não quero E das marcha no espérito, macho da gangue Me tem o meu chão, né Na ligue, clique na cano, mano, tô feio, mô Olha só chesse, mô, né Mamãe, tô fazendo money, fô com no YC E no meu brinde a face Além de ginás, eu sou da Tross Space Que é isso que eu acabei de ouvir? Diga-me um sou por favor Zucca Loreno, meu Deus Como é que eu só tô te ouvindo? Esqueçam, quero fuego nos comentários Pra elas, esqueçam, esqueçam 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 Tô aqui, não tô bem à vontade, eu quero já matar Um X, foda-se, pá Andem fuego por mim Zucca Loreno abriu em grande esse quadro É verdade, mas é pá, ainda não acabou Porque agora eu vos trago os Odis Este que é um grupo formado pelo Júlio VGT, o Abjane Sinceramente, não sei se eu tô a pronunciar bem Esse teu nome, mano, se não estiver a pronunciar bem Meu perdão mesmo, desculpa mesmo O Mougas, o Zaynine E o Josué Clássico, numa música intitulada Suave, que conta com a participação De Rook Yuno, Rook Yuno tá Então já tô mesmo excited, mas sem mais de longas Vamos curtir os Odis Em Suave 3, 2, 1 DJ Leandro Afonso DJ Leandro Afonso DJ Leandro Afonso Editor 2, 2, 1 10, 3, 2, 0 100, 4, 2, 0 30, 1 32, 0 32, 0 32, 0 32, 0 32, 0 33, 0 32, 0 37, 0 Amecenado o autoflap, abençoado o cheiro não se dá Vista loca com essa vibe, aba no rabo o Riverstone Viste me liga que eu sei dar pé, ela procura ver eu fujo na guerra Ela já sabe que eu tô com certeza, afogando agora na web Bota a coluna com uma espetra, mano, esse teu grupo é de left Joga moneta no game, mano, se tu e ninguém mais se mexe Se eu fujo mano eu por sincero, tanta puta não poupa do tex Essa casa vira um putero, tu me conhece, não te conheço Eu não relaxo quando te gabo na night jeans Ao lado do meu bem que tem um corpo de mim Fala baixinho no ouvido que é que você tem de mim Diz que quer fazer sete mãos e não tá fim Eu só quero relaxar na minha web Eu quero testar, ser frio como é que eu Se eu não make, eu me seem to be a crazy Eu tô só eu Eu tô só eu Eu tô só eu Se eu só quero relaxar na minha web Porque nela eu me sinto freaky Eu só quero fazer sexo, tatuado a mulher da tababana pussy Tô nem você quando estuda, me tem mais tempero, mano, eu tô busy Fumo parece uma nuvem, mas eu no teu drone, mano, eu tô lucindo Suavinho como o Cash Limpin Evoquei o WhatsApp, sou o PIN Fug no tapete com o Aladdin Num grita pra acordar os vizinhos O teu drone não é sem prancha, paciência escassa Só levam barra, bia, chufan e querem entrar na dança Mas com passa as testas da pouca Pico ruim, ainda ficaste tão maluco Diz que quando é que tu fosse o Zé Bruto Foi o Lung que mudaria pés minutos Gente já tá na Wave como Júte Eu só quero garantir a casa pra amanhã Enquanto eu limpo o meu caminho eu conheço Quero me enrar, me enrar, tio Bato um bateu do jarro Volta brigar contigo, solta na areia Sem nenhum Relaxada, tio, com umas uvas Ouvir o som do mar na madruga As vernicas ficam na luta só pra tentar sujar o money Eu tô besta para que bula ou melhor a que apanha a basura É que raramente falo, sou falso, chato, boi, não tentas compreender Zim Tô na Rulias quando te grabando a night in Ao lado uma bequita e um copo de mim Fale abaixo e um duvido que queixa de mim Diz que o que vai ter sente mas eu não tô feio Eu só quero relaxar na minha way Essa parte tá muito dura Que é isso família boa Depois de sairmos da loucura que Azulca Loreno nos causou Vemos num som mais chill, mais suave mesmo Como diz o próprio título dos Odinjai Que contou com a participação do Rook Uno O link dessa música eu vou deixar na descrição Pra vocês curtirem também E é bom som pra quando tiver na via Vai curtir meu amor bom Suave O link tá na descrição O perfil e o Instagram dos negas também estará na descrição Vai lá dar um suporte nos Janegas Não se cunham faia E esses foram fodings E agora eu vos trago o Mr. Boldunha Ele que recentemente lançou seu projeto intitulado Do outro lado de mim E vamos curtir uma das faixas Do outro lado da fim do recreio Epa Você com esse título Eu espero mesmo que acabes com o recreio Toda brincadeira que acabou na Disney Channel Não há nada em this bitch Aqui só Mr. Boldunha Então Um Fim do recreio Mr. Boldunha Já tu aves de fuego aí É porque tá rodo Dois níveis Dois níveis A brincadeira acabou Esse é o Mr. Boldunha Ai Ai A brincadeira A brincadeira É que eu casei com a minha banda Só falta intrigar o anel A brincadeira É que eu sou fudido Já não preciso falar A brincadeira É que eu sou um niga completo E não preciso me gabar O meu irmão É que eu sou um niga completo E eu sei que eu vou buscar Yeah Se eu ficar nervoso Os rappers vão saber Ignoro o Rera Tranca a cara Quando eu puto minha fé Falo tudo o que eu penso Não preciso dar t-se Dizem que eu sou teu meu pai Eu sou filho do jacarém Yeah Se eu não sei o que eu penso É barra Se eu não curti Falo o mesmo na tua cara Eu sei que eu te cumprimento Mas sei que não é irmão nada Nos trago Tão na morte Porque não sou uma da fé Nigga eu cago oprimiões Quero fazer mais milhões Meta a velha em condições E multiplicar cifrões Quero estar em buecarrões Motivar mais multidões Quero marcar forças Mente como um mil Com uns bilhões Ai Eu quero tomar fã sim Ai Mas tão em chama Tens dúvida Nigga vem sem ti Tô no topo Como os Pradas E alguns juiz Sei que não curtem da tropa Nigga Faca para ti Ai Ai Toma pra cheia Ai Faca Ai 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 Como você vai sempre na parte e enquanto eu procuro fazer gajo Tipo uma urungas, peruda, quer escorrer, isso é recreio de um gajo Já nem cá, o Nilson catapulta, bitch Esse foi o Mr. Budunha e esse bicho Como é que ele manda aquela dica da cheese, é grande maluco People, diga-me nos comentários se o recreio mesmo acabou Se ele acabou com o recreio ou não, diga-me nos comentários Se foi fuego, eu quero ver fuego nos comentários do Mr. Budunha O link dessa música também vai estar na descrição O weapon dele também vai estar na descrição Família Boa Rai Então, vão curtir também o som do nigga Daquela dica da cheese É grande maluco Mr. Budunha E como dizem que o melhor fica por fim Então, vos trago um dos melhores grupos da nova escola Atualmente a 2020 Pra terminar o vídeo de hoje família boa Eles que recentemente lançaram o seu projeto Intitulado 2022 Mas sem mais delongas, vamos curtir o primeiro Vídeo da 2020 Qualidade máxima aqui, é qualidade máxima Isso é 2020 20 20 20 20 20 20 20 20 É o Lboy Tô confuso Tenho bue Não sei qual das mansões é que eu durmo Não sei ver Horas mas tenho carros no pulso Não gosto de acelir Essas moças eu socorro Mas aqui não é academia de artes marciais Não ajudo Ninguém Acho que entendeste Sou to friend Sou sou best player Da porra do game Sendo flow Comparações esquece Senão game aquece Dolce e cabana no meus pés Desde que calçava 37 ou menos Eu não sou arrogante O meu bolso é que é rude Maior parte dessas Blogueirinhas só servem pra me mandar nude Dizem que eu tenho muitos truques Essa foda sou mesmo armado Essa tua baby é uma suja Não limpo Tenho empregados Adverta demais É muita influência na banda Nós é que trouxemos esses miúdos A usar a loropiana Não piso muito chão Prefiro pisar em Pradas Bem beca aqui não é só no carro Também vesco na cara Isso é métrica Com muito flex e chapada Vou mudar de casa Já fortei da embaixada Olha pra minha flota Toda faca bem afiada Bem prontos pra essa guerra Manos todos vestem farda Prada Prada Com Berluti Ya eu sou fofinho Mas sou até chegando a pussy Meu flex tá mais pesado Vou parar de cantar lube Prometi a minha baby Só lhe traio já com a Judy Judy tá só uma falida Eu e o L boy na via Mano é notícia Complica Cimenta Pensa que é do nigga Muitas libras pra tá high Eu invisto em muitas libras Essa excelência nigga Em toda merda que eu faço Já ouvi dizer que eu perdo melhor do que canto Não só te fazer favores Eu nem se passo é bem pago Não dou muita atenção aos comentários desses ratos Mas pra perder a paciência Cita o meu nome só pra ter mais audiência Moussulu a comer cuscuz Lagostas e morena Muita baby fish se nadar e a malta pesca Melhor grupo do mundo E somos rappers Nós fodidos da nossa geração Nem me falem desse rap game Porque pra minha gang não há comparação Abanamo a estrutura da new school Entramos nessa merda tipo um furacão Dentro de um lapso de pernas cruzadas E voedos passa o tipo que é camião Interior do carro é vermelho Mano as colunas Vou a curtir um blues Prada nos shoes Eu já no chesto essas gajas Uma bolsa que eles se tuas They love in the groove Eu só amo money Fantasma por isso eu tô sempre com a topu Lila na 2 Sunny drip no meu body Me põe a ver tudo o meu flux 7 diamonds on my wrist 7 figures on my bank account Pilo da vida é 2020 Etras dizem que não é normal Pra ter motivo pra comprar mais no moçulo Estraguei as princetown Duas amigas me acham e elas sabem Mas dizem que não faz mal Eles nos roubam flows E nós roubamos as shorties desses cornos Fiquem de champagne com hoes Aciono o rugudinho e esse é o foy Eu não dou clout de borla Não posto nenhuma bitch Sou meu bros Big bags, coco, chanel, dior a cara Prada na cara, prada na mala Tô com uma bina, uma suit, um sano Não tragam sombrinhas, tragam katanas Vou com o sifo, eu curtei boi de cambas Não vi as meninas, dá muita senha Deste que eu é famoso Mas ele não papa 3 mil na senha, não é boa, é só pasta Passa o dinheiro, só fama, não basta Tô com ele e boi, numa das mansões Memos atacantes, várias divisões Controla tua shorty, olha as posições Tudo no sigilo, não as posições Aqui são mais ações e menos saliva Tô num carro precatando o escuro, brilha Sunny drip no meu party mila High level chita, que se ababa humilha E acabamos de curtir a 2020 em 2022 Ai, 2020 é terrível, esqueça Família boa Diga-me aí nos comentários Se a música também tá fai Ou nem por isso, ai E acabamos de curtir os melhores truques da banda E deixem-me frizz up Os melhores truques da banda É só o nome Que eu trago aqui neste quadro são truques Então, yeah É só o mesmo nome, ai E diga-me nos comentários O que que vocês acharam das músicas Que eu vos trouxe São faias, já ouviram, não? Diga-me nos comentários E faça o vídeo de hoje Subscreva o canal Deixa o vosso like E até o próximo vídeo, ai Paz